Paulo Portas convida a Suíça Iona a visitar Portugal. Protestos na Ilha Verde por causa de um centro de apoio a toxicodependentes. Timorenses votam em eleições legislativas. Muito boa noite. Paulo Portas está em Macau para uma visita que se prolongará até amanhã. E desde já o ministro português dos negócios estrangeiros convidou Fernando Suíça Iona a deslocar-se a Portugal. Convite feito durante um encontro entre ambos. Portas fez um balanço positivo da reunião. As reuniões começaram às 10 da manhã. Paulo Portas, chefe da diplomacia portuguesa, encontrou-se primeiro com o comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China em Macau e seguiu depois para o hotel MGM, onde se reuniu com a empresária Pen Siou. A filha de Stanley O tem vários interesses em Portugal em diversos setores, desde a indústria de entretenimento aos transportes marítimos e aéreos, passando pelo imobiliário e banca. Mas o ponto alto do dia foi a hora de almoço. Paulo Portas e Suíça Iona reuniram-se no Palácio Santa Sancha, antiga residência dos governadores portugueses de Macau. Depois de meia hora de conversa, Paulo Portas fez um balanço positivo. Da reunião, Paulo Portas desvendou que Portugal vai continuar a investir na qualificação de quadros da função pública, que diz poderem unir os interesses de Macau e Portugal. O balanço do encontro foi tão positivo que o chefe da diplomacia portuguesa lançou um desafio a Suíça Iona. Convidei o presidente, o chefe executivo da região especial de Macau para visitar Portugal. As relações, como as amizades, regam-se, alimentam-se, tratam-se bem. O convite ficou feito, seria a segunda visita de Suíça Iona a Terras Lusas. Paulo Portas acredita que 2012 será um ano bom nas relações económicas entre Portugal e a China, à semelhança do que aconteceu no ano passado. Por isso mesmo, o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo português incentivou os empresários lusos a olharem para Macau e os empresários locais a considerarem as vantagens. Portas salentou uma delas, a facilidade de fixação de residência em Portugal para quem acreditar agora no país. O mundo está a mudar aceleradamente à frente dos nossos olhos e a emergência das fortemente competitivas economias asiáticas é um dado inevitável do mundo novo à frente dos nossos olhos. pode interessar na região especial de Macau a política de relacionar investimentos em Portugal com vistos de residências especialmente favoráveis. Dentro de algumas semanas, o Estado português disporá de uma política atrativa, competitiva, para que aqueles que acreditam em Portugal agora, quando neste momento mais precisamos disso, obviamente nós saberemos dar títulos de residência que são, se comparados com outros, de outros países, mais favoráveis. Fete vos jois, façam contratos, façam bons negócios. O ministro português não veio sozinho consigo, chegou perto de meia centena de empresários. Os homens e as mulheres de negócios querem crescer e o território está na rota do desenvolvimento. Meia centena de empresários acompanham o ministro da Sala, que é a melhor da Sala português, numa visita com objetivos bem delineados. O objetivo é escutar o mercado, fazer alguns contactos e ver a hipótese de começarmos a vender para Macau. Em concreto, o Grupo Leia vem integrada na comitiva, com o objetivo de fazer contactos para aquilo que nós pensamos ser uma grande oportunidade nesta altura, que é a promoção do ensino do português, concretamente à distância, e para a qual o Grupo Leia tem feito sérios investimentos, quer em termos tecnológicos, quer em termos da produção dos conteúdos. Muitos saem daqui com datas agendadas. Vamos tentar até ao final do ano começar com versões de protótipo para testar, para se Deus quiser, em 2013, ter um lançamento em grande escala. Aqui em Macau? Começar em Macau, mas também em Pequim. Mas nem só os que vieram com pau-portas esperam ganhar com esta visita. Os que cá estão dizem que a presença do ministro faz toda a diferença no desenvolvimento dos negócios. Ele vem tentar um bocadinho fazer essa ponte, ou seja, colocar-nos a nós, produtores de produtos portugueses, em contato com empresas grandes na China. E assim se consegue aquilo que pau-portas tanto fala, ao chamado efeito cangru, em que as grandes empresas da China, Macau e Portugal arrastam as pequenas e médias empresas. Mas sempre com uma condição, no momento do aperto de mão, para firmar negócio, todos os lados têm de estar satisfeitos, porque pau-portas só quer e acredita em relações em que todos os lados saem a ganhar. Já estão abertas as candidaturas ao cargo de diretor do Instituto Português do Oriente. Ainda em funções, Rui Rocha apresentou esta tarde a última cerimónia de entrega de diplomas. Uma cerimónia que deveria ter contado com a presença da presidente do Instituto Camões, mas Ana Paula Laborinho, que está em Macau, não compareceu. No primeiro semestre de 2009, quando assumiu a direção do Instituto Português do Oriente, em Macau, eram 1.186 alunos. Três anos envolvidos são praticamente 2.052. Receberam hoje o diploma de cinco anos de aprendizagem do português como língua estrangeira. Esta será provavelmente uma das últimas fotos de família do IPOR, com a presença de Rui Rocha, no cargo de diretor, que deixa este verão. A minha obrigação estatutária foi de corresponder àquilo que era a expectativa dos associados. Foi isso que eu fiz, não fiz mais, não tenho mérito especial. E não é o meu trabalho, é o trabalho da direção, é o trabalho de todos os professores, é o trabalho de toda a equipa que existe, técnicos administrativos, e naturalmente os alunos, que são o nosso objetivo fundamental, que é saírem daqui com uma proficiência razoável do ensino da língua portuguesa. E, portanto, eu espero bem que este interesse pela língua portuguesa se continue, e eu estou convincido que sim. Independentemente de estar ou não estar no IPOR, estarei a Macau, e acompanharei com certeza com todo o agrado a evolução do IPOR nos próximos anos. A ausência da doutora Ana Paula Labrinho, foi sentida? Foi sentida, naturalmente, porque nós estávamos muito empenhados e avisámos os alunos, mas, naturalmente, a doutora Ana Paula Labrinho foi integrada numa comitiva do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e, portanto, não foi possível, mas será possível na outra ocasião. Posso só perguntar se termina mesmo, então, no final do mês, ou se continua, se quiser pressar uma... Há um pedido formal da parte dos associados para continuar até aos finais do mês de agosto. É evidente que ficarei, com todo o gosto, mas de uma forma um pouco diferente, uma vez que irei assumir a curto prazo outros compromissos, e, portanto, ficarei com todo o gosto, mas de uma forma um pouco mais mitigada, um pouco mais, eu diria, errática e não tão presente como era suposto ficar, se, porventura, nada tivesse acontecido, se eu não me fosse embora, não é? Rui Rocha não quis adiantar que novos compromissos vai assumir. Em declarações à Rádio Macau, a presidente do Instituto Camões, Ana Paula Labrinho, anunciou que as candidaturas ao cargo de diretor do IPOR abriram ontem. O prazo para entrega dos documentos é até 25 de julho. Os interessados devem apresentar, além do currículo, uma carta de motivação. O sucessor ou sucessora de Rui Rocha deve iniciar funções dia 1 de setembro. Quem já está em novo diretor é o Departamento de Português da Universidade de Macau. Fernanda Gil Costa também esteve na cerimónia do IPOR. A sucessora de Alan Baxter admitiu que vai haver mudanças no Departamento de Português da Universidade. Estou a tomar o pulso à situação, estou a ver como é que as coisas correm. Já há planos? Já há planos, mas é muito cedo para entrar em descrições e detalhes. Mas de uma ideia generalizada, o que é que podemos esperar do trabalho futuro agora do Departamento de Português? Vamos fazer todos os possíveis porque o Departamento seja conhecido, tenha visibilidade, faça coisas que sejam importantes para Macau e, portanto, para a língua portuguesa. A saída do professor Alan Baxter, não sei se tinha algum contacto com ele, vai fazer uma continuidade de trabalho? Acha que vão haver alterações? Não, vai haver alterações, vai seguramente haver alterações, como já não era ele que estava em funções e, portanto, já não é dele diretamente que recebo, por assim dizer, os dossiers, mas de um substituto interino que, entretanto, liderou o Departamento. Acho que em relação a essa última fase haverá uma continuidade, mas para trás não posso dizer. Obrigado. Obrigado.